Bom meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de comprinhas Eu vou lá no mercado fazer compras, agora são exatamente 4h30 E eu vou lá fazer umas comprinhas com a lista que o meu nutricionista passou E vou fazer também não só no mercado, mas também na quitanda Com legumes, verduras e frutas E é isso, vamos lá assistir o vídeo Com você, eu não sempre sento com Eu já sei que made a sweat inside my palm Play with me like cats and a string Você não vai entender a pain it brings Você não vai sempre querer me 16 Você não vai sempre querer me dar me free Você sabe que eu estou amando, é isso que você tem um cara track de você, você tem um cara com a doido Você me voltou pra ser comecei, eu fui morrendo pra quando eu tenho ido D 이미 estiver feita, minha heart foi o meu consciência Eu tenho problemas em sua cabeça I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then you'll get bored of killing So with the play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead And you get bored to kill me 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 Música Música E como é que você escolha o melão? O melão você pega, ele tem que estar liso, bem molinho aqui, porque se você tiver que pegar carrasco, ele não madurece. Pô, deixou uma semana aqui na cruteira, que ele não madureu. Do jeito que ele tá aqui, você vai ser colocado aqui na cruteira amanhã, uns três dias. Música 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 Música